Não eri pepe, não eri nhoza Não eri pepe, não eri nhoza Não eri pepe, não eri pepe, não eri nhoza Não eri pepe, não eri nhoza Não eri pepe, não eri nhoza E aí Panuá bakuambi anjei rurru kelan Panuá bakuambi anjei rurru kelan Rurru, rurru, rurru Rurru, rurru, rurru Rurru, rurru, rurru No coqure, no coqure No coqure kuno boye Koyuke kunastanduan No coqure kunu boye Koyuke kunastanduan Preska indi ekemo Nasho yara kaputuada Preska indi ekemo Scha sha diara gaputuada Ringo rinokaputuada Ringo rinokapurra Puhi Kua hoopirapi Kapitire hemi li mokungu Mukungu hemi li mokungu No no sita shamburo No, 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 shimundu Kangeri kandolo Kangeri kandolo Kangeri kandolo Kangeri kandolo Beauty gold yao hio Kameno wakamba Thewa, thewa kadambo Thewa, thewa kadambo Kavi, kebiso, mweze Mitiriko tukaru Wengi, 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 wengi Bandine jisha unja Utumaji endaji weda Kvetulela mbaeva Mbaeva, mbaeva Loriki lorenweze Bandine washi jisha unja Bandine washi jisha unja Stand on, na hika njohu Stand on, andu mwike Na uweri pepe Na uweri yoga Na uweri pepe Na uweri yoga Na uweri pepe No uweri me